Então pessoal, chegamos ao nosso 17º dia de jejum e um assunto muito sério é o controle na área de finanças. Sabe, nesse dia eu quero que você ore para que Deus te dê revelação de como gerir bem as suas finanças. E é uma área muito difícil e que você tenha os seus olhos completamente desvendados, que você não seja seduzido por riquezas, que você não seja seduzido por propostas que Deus na verdade não está nisso, em negócios, alianças e business que não tem nada a ver com aquilo que Deus chama para fazer. Que você tenha também um coração liberal na obra de Deus. Vamos orar para que Deus te dê sabedoria e que Deus abra portas para que você aprenda a lidar com as suas finanças, porque quem organiza todas as suas finanças na sua casa, na sua igreja, nos seus negócios, essa pessoa prosperará com muito pouco, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com ordem e com paz. Deus te abençoe.